O que é isso, mulher? Enlouqueceu, foi? Isso é pelo bilhete que eu encontrei no bolso da sua calça, com o telefone de uma tal de Annalice. Mas, querida, isso foi no dia que eu fui à Corrida de Cavalos. Annalice foi a égua que eu apostei, e o número era o valor total das apostas. Hum, estou de olho, viu? Nem pra pedir desculpas. O que foi agora, mulher? A égua Annalice ligou. Hahahaha Hahahaha A égua Annalice ligou- wished eu ainda fazer sozinho. Obrigado.